O garota, eu tava pensando, né, que a gente precisava se reinventar. Agora os jovens jogam. A gente não é jovem, mas a gente quer chegar perto, né? Vamos ficar atualizadas. Vamos jogar mongas, que tal? Vamos jogar mongas. Gente, cadê a Fabi? Faz 10 minutos que ela disse que chegou. Eu não vejo não, só não acho. Ah, tia! Não acaba, acaba agora. Peraí, você vai sentar aqui. Ah, meu Deus, já chegou. Vou sentar aqui, meu Deus. Você pode ficar descarsa? Pode, pode. Fica à vontade. A gente já tava conversando pelo WhatsApp que a gente ia explorar as juventudes e, tipo, o... Então, vai, fala você. Acho bom. Não, a gente não tava. Você tá... Peraí, tá gravando? Tá gravando. Tá ficando gaga? Um pouco eu tô. Eu acho que eu tô. Gente, eu não tinha combinado já no WhatsApp que ia tentar ver um negócio de jovem, assim, de jogar. O que que tá mais... A gente tá falando disso, ó. O que que os jovens tão fazendo? Jogo. Eu sei que é jogo. É Fortnite, é aquele outro violento também. E aí tem o Among Us. Among Us. Among Us. Eu falei errado? Não, tô certo. O que que é? Que é um jogo. Agora, tá pedindo aqui que ele quer conectar outros dispositivos. Já baixou tudo? Não sei se eu quero deixar. Claro, já baixou, já baixou. Eu acho que tinha aqui já. Cabeça, pina? Não? Aqui, já consegui. Não precisa nem fazer cadastro, nem nada? Ah, eu acho que ninguém mais quer fazer cadastro hoje em dia, né? Botar o nome, username, não tem isso, né? Tem que fazer? Faz um bonequinho? Como faz aqui? Local ou online? Online. Online? Public, não? Host, create game, enter name. Ah, vou botar o nome. Que nome você vai botar? Fabiana de Fátima. É normal que as pessoas ganham o nome delas mesmo? Ou elas têm tipo nicks? Tem nicks? Ou como é que funciona? Tem que ter um nome criativo ou só mesmo o próprio nome? Vou botar Rosana. Fabiana. Eu não tô foda em meu nome mesmo, eu não sei. Impostor 1, Max Players. 10, só pode? É. Tá, whatever. Tá. Confiro, confirmo. Tá, tá. Vai. Tá, tá. Agora, a gente vai ficar jogando aqui e vai trocar ideia, né? E aí, a gente já tirou o código? Não quer queira a sala? Como que eu recebi tudo isso? Code. J-J-J-J-J-J-P-A-N-F-F. J-J-P-A-N-F-F. Essa coisa que eu recebi uma mensagem? Oi, amigas. Ah, é a Brenna. Você que tá me mandando o start? Eu que tô. Então qual é? Tô esperando. Ai, que burra. Dá zero. Vamos. Tá gravando? Pode ir? Start. Start em 5. 4. 3. Não pode mostrar agora quem é o impostor, hein? Não me mostra seu celular. Só pode enxergar. Pera que sai... E é isso? Ah! O que que eu fudeu? Emergency meeting. Descanse. Descanse o quê? Foi você que tá pedindo. A Fabrinha tá discutindo o nome. Who's the Imposter? A gente vai fazer uma indivídução aí. Acho que é a Fabiana. A professora. Pera aí. Pera aí. Ah, volte. Volte. Ler. Quem que não pôs nome? O amarelo. Ei, você não pôde olhar na tela? Não. Tá tudo bem. Não era isso? Pera aí, tem uma pessoa voando. Brenna was the Imposter. Ela é. Fez quando ela acertou. Eu votei na Fabi. Eu votei na... Victory. Eu votei na... Ah, é Victory! Todo mundo ganhou? O jogo é esse? Eu vendi. Porque descobriram o Imposter, entendeu? Mas a gente não fez nada. É, mas se a equipe descobriu, todo mundo vence. O Imposter ganhou. Play again. O Imposter que tem que ganhar o Reunição. Eu não tinha que ter pedido a reunião, então? Foi você que pediu a reunião? É, eu precisava. Mas se você tivesse a certeza, você perde. Eu sabia. Quando a gente começou a maquiar, isso aqui não existia, não existia tutorial. Não existia tutorial? Não existia. Por que a gente vai falar disso? Porque a gente vai falar que agora a gente tem uma idade em que a gente não está conseguindo acompanhar nem o joguinho. Não, eu quero acompanhar isso. O que eu quero fazer? Você quer falar de beleza? É isso? Eu não. Eu quero falar... Quero um pouco. Então vamos. Tá bom. Não, eu quero falar o que mudou pra você. Não. Não. Quando a gente gravou o primeiro episódio de Meu Glitter? De 2006. Pode começar? Vou começar. E você ia conversar, ia conversar. É, jogar, ia conversar. Vai, fala e joga. Você consegue fazer duas coisas? Não, não creio. Bom, eu vi muita coisa na beleza, né? Não, você começou quando? Você era bem novinha? Eu tinha 20 e poucos. Eu tinha 20 e poucos. Como que mata aí? Como que mata? Eu quero matar. Mas é o impostor que muda. Quando você começou, você era jovenzinha? Ou não? 22. Você sempre quis ser? Quem pediu reunião? Toda hora tem que ter uma reunião. A gente não pode jogar simplesmente? Fabi, foca. A gente não vai conseguir fazer duas coisas. Mas a gente consegue maquiar e falar. Como é que a gente não consegue jogar? Sem postura, né? O que? Ah, eu votei no que eu ganhei de novo. Rosana was the imposter. Defeat. But victory. Tá. Tá. Vamos tentar falar, vai. Eu sei que você não quer falar. A gente tá um pouco saco cheio de falar só sobre maquiagem. Sobre beleza. Porque a gente começou lá em 2016 fazendo meu glitter. Mas antes disso a gente já tava falando. Fazendo tutorial. Fazendo passo a passo. Fazendo isso, fazendo aquilo. Ensinando as pessoas. Falando pra elas que tinham que pôr pouco produto. Espalhar bem. Passar hidratante antes da maquiagem. O que mais? Talvez, vem comigo. Você não acha que o que mudou pode ser que, por exemplo, assim, 10 anos atrás, quando a gente já olhava pra beleza de uma outra maneira, com outras lentes, a gente era considerada chatinha. Sei, tipo, ah, é que vocês não sabem fazer. É isso. É, vocês não sabem fazer por isso que eles ficaram falando. Ah, é porque você não sabe fazer uma pele, né? Faz o drenador aí, rápido. Faz esse contorno. Fica falando de beleza. A gente sempre falou de beleza. Acho que tudo que a gente fez foi apagado. Tudo que a gente fez foi apagado. Tipo, foda-se que tem gente muito mais legal como vocês falando sobre isso agora. Tipo, ai, nossa, mas... Só que a gente tá aí, ó. 2016 foi o primeiro grito. Quando foi o primeiro tutorial que você gravou? Tipo, passo a passo, vou ensinar. Gravou ou fotografeou? Na vida? É. 2009, 2008? Por aí, né? É. Não tinha Instagram. É. Primeira coisa. Não. Não tinha... Quando eu fiz o primeiro tutorial, eu acho que o YouTube era tipo uma coisa assim que nem... Não tava rolando ainda. Era tutorial de revista. Que fazia assim, ó. Pega o pincel, clique. Agora faz você que é o próximo passo, clique. É. Agora faz isso aqui. Aí era aquele passo a passo estático assim, sabe? Já aconteceu com você, tipo, do fotógrafo, tipo, você tá fazendo uma dessas makes que a gente sempre curtiu, tipo, mais naturalista? Sim, sim, sim. Que não dessas coisas assim que fica muito evidente o que você fez, né? Sim. Do fotógrafo virar pra você. Vou botar que você entra na sala de volta. Do passo a passo. Já aconteceu com ele, não vou falar onde, tá? Ele virar pra mim e falar assim, tá, o que que mudou agora? Tipo... Ah, dá pra começar com quatro pessoas. Só tem essas pessoas. Só tem essas pessoas. Só tem essas pessoas. Eu não entendi como é que joga isso aqui ainda até agora. Essas cadeirinhas que tem aqui, a gente pode sentar? Não, não é pra sentar, Fabi. A Fabi já quer chegar e sentar na festa. Meu Deus do céu! Você sente que... Por que que a gente não poderia... Eu vou dar um feedback pros desenvolvedores, tá? Tá, vai. Você não pode pegar no próprio bonequinho e movimentar ele? Você me matou, ó? Como que mata? Eu matei alguém, mas fui sem querer. Victory! Como que mata? Você tem que ser um impostor pra poder matar, Fabi. É tipo detetive. Se você não é o assassino, você não pode matar. A gente já fez tutorial de tudo. A gente já fez tutorial pra marca, a gente já fez tutorial... A gente já discutiu maquiagem. A gente já foi porta-voz de marca. A gente já debateu padrão de cabelo no episódio do meu glitter. A gente já falou sobre padrão de beleza. A gente já falou... A gente já falou de padrão de corpo também? No glitter? A gente ia falar esse episódio, nunca foi pro ar. Nessa coisa de que agora tem uma outra história de que você tem que se aceitar, né? É, o body positive. Esse vídeo vai ter um fim? A gente tem alguma coisa positiva pra falar? A gente não tem nada. É um nonsense. É um nonsense. É, na verdade, um reflexo da nossa vida. Que é um nonsense eterno. Que nada é maravilhado. A gente não ia falar de se reinventar os 40? Ah, tá bom. Vai, vamos. Como é isso? Acho que não é isso, né? Não é jogando among us. Agora, o que eu percebi? Que a gente vive mais tempo. Minha mãe tem falado sobre isso, né? A gente vive mais tempo. Então não dá mais pra falar assim... Nossa, a pessoa tem uma carreira na vida dela. Ela pode ter várias coisas. Várias coisas? Sim, porque 40, digamos, você ainda tem... Mais 40 anos bem vividos... É, mas eu tava pensando nisso hoje. Ah, vai, vai. Porque a gente tem falado sobre isso. E já que, tipo, sei lá, supondo... Acho que a média de vida cresceu, se não me engano, eu não quero dar nenhum dado. Sim, sim. Vai pra 80, no mínimo, né? Sim, por aí. Depende. Porque as regiões têm a desigualdade no Brasil, né? Mas, teoricamente, daí a gente tá agora nascendo, vai? Eu tô com 4, com 5 anos. Você tá com... Você acabou de nascer, tá com 0. Eu tô com 0. Tá. Só que quando a gente tá nessa fase na vida mesmo, lá quando a gente nasceu, tem uma família toda tomando conta de você e cuidando dessas coisas. Tem alguém que tomou conta de você e cuidando dessas coisas? Não. Não, eu tenho que tomar conta de alguém. Então, é esse reinventar, é você decidir se você quer primeiro tanto desejo, né? Você tem essa vontade de fazer outra coisa, ou ir explorar outras pairagens, mas tendo que ao mesmo tempo manter os pratos equilibrados no ar, né? Sim, porque é isso. Tipo, os boletos. Exato. E pra mim, o que pega é assim, tipo, como se reinventar, como ser criativa, como pensar em alguma coisa nova, como fazer algo que não foi feito, como, sei lá, ser engraçada, não sei, eu fico olhando, eu olho os vídeos das pessoas, tipo, quem tá falando da blogueirinha daqui do mundo, né? Que é genial, e eu sempre penso, cara, como que eu e a Fabi, a gente não tem só nisso? É, mas a gente não ia pra esse lugar também. Porque ela chuta o pé na porta de uma coisa política. Ela é um personagem, a gente não é personagem, então a gente tá, né? A gente assume as responsabilidades de tudo que acontece aí na vida. E eu não tenho ninguém aí tomando conta das minhas costas, você tem? Não. Então é isso, acho que é pra você pensar e se reinventar, como se reinventar, mantendo as coisas funcionando, né? Essa estrutura que já tá rolando. Você tá pensando em se reinventar, tá tentando? Tá de saco cheio da beleza? A gente já falou isso. Eu não tô de saco cheio da beleza. Eu fico pensando o que é que ainda tem pra se falar. No campo da beleza. Porque a gente tava lá atrás falando, já lá no meu glitter, falando de contorno, contorno de nariz, a pele, a maquiagem, o cabelo cacheado, que a gente tem, apesar disso, o make de menino. É que eu acho que também tem algumas pessoas que se especializam num nicho e ficam explorando aquele nicho eternamente, tipo, de um mesmo assunto mesmo, às vezes, meio que, tipo... Você acha que não tem, tipo, um jogo, não acaba? A gente tem que pensar num negócio, tipo, que não acaba. Por que que não acaba? Então, eu tava pensando em uma coisa. Talvez a gente devia se perguntar pro público do meu glitter. Vocês, né, que sempre quando, sei lá, alguém fala, ai, quando vai voltar o meu glitter? É pra dar, eu amo, salve o meu glitter. Essas pessoas têm que ajudar a gente. A gente já tinha feito um programa, assim, você sentada no sofá, conversando parada, o tempo todo, a gente tá sempre no movimento, né? Não, a gente tá sempre pirando, sempre pirando, sempre pirando. Será que isso é uma simbologia? A gente tá parada. Fabi, que você é miótica. Claro que é. Sim. Você quer fazer o quê? Quer andar ou andar na rua? Eu tô com medo. Começa a andar, começa a andar. Se mexe, se mexe, se mexe. Você pode fazer polichinelo pra ver se dá certo. Se movimenta, né? Tudo bem, foda. A gente tá no sofá. Lê, porque a Constanza e a Mari e o Lucas tinham sentado no sofá. Eu amava o programa delas. Maravilhoso. É, eu amava. Que era de A a Z, né? Não sei. É, Bi? Não é. Nossa, porque eu acho até minha pressão com a minha risada. Uh, minha cabeça tão ronda. Ela precisa tomar água. Então a gente quer o quê? Que vocês que gostam do meu glitter, que seguem a Fabi, que me seguem, que se interessam por diversos assuntos. Não só. Porque tá aberto tudo, né? A tudo. Alouquecer. Joga o assunto e a gente debate. E outra coisa que eu acho que seria legal de escalar. Vai, vai, vai. Quais são os conteúdos que vocês estão consumindo hoje em dia? É que vocês piram o cabeção. Que vocês pensam assim, tipo, puta que pariu. Ainda bem que subiu um novo episódio. Uau. Era tudo que eu queria. Só que, tipo, praia dos Oscars, do caralho. Esse podcast incrível. É um podcast do caralho. Não tô falando, não tenho a pretensão, obviamente, porque isso já foi feito e tá muito bem feito. O Maria Bop também. Sim. Mas, tipo, só pra gente entender, a gente sabe mais ou menos pra ver as pessoas estão olhando, vai? Ah, pra onde a gente tá olhando? Eu não sei, né? É, mas vocês, exato. Tipo, o que que motiva? Que tipo de conteúdo? E quem gosta de beleza, qual o aspecto da beleza? O que o meu glitter não revelou ainda? O que o meu glitter não revelou ainda? A gente nunca falou sobre sexo. A gente já falou sim. A gente teve episódios, inclusive, mostrando uma xoxota. Inclusive, tinha a Lia, a Marcela Franco. A gente falou sobre sexo. Esse episódio foi gravado. A gente falou sobre xoxota. A gente inclusive falou padrão de xoxota. A gente falou. Falou de uma baieira do liceu. Exatamente. E com a Lia e com a Marcela a gente falou do quê? Vibrador, orgasmo, não era uma coisa assim? A gente já esqueceu, gente. Vai lá, deixa o link aí pro pessoal. Vibrador, orgasmo. Não era uma coisa assim. Tá bom. O que que vocês querem falar? Por exemplo, eu queria muito que a Fabi contasse em outro episódio. Sempre que a Fabi tem que continuar. Sempre sobra pra mim. Eu queria muito falar sobre relacionamentos líquidos. Sobre ghosting. Sobre aplicativo. Sobre... Morrer igual o Paulo agora. Quem não sabe o que é Paulo, vai no Pedrão Cabelo Arca, tá? Tá. Mas eu acho que tem que deixar aberto, tá? É, vamos deixar aberto. Tá bom. Você acha que deu certo esse episódio? Não sei. Vocês que vão dizer. Mas eu acho que... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto